No chão, elas chamavam muito a atenção, todos querendo tirar fotos e fazer vídeos. Aeronaves desde as mais antigas, de 1948, até as mais modernas, de 2018. Formatos, tamanhos, cores que encantavam até quem não entende nada do assunto. Mas era no céu que elas impressionavam os visitantes e realmente roubavam a cena. Voos acrobáticos e panorâmicos deixavam até os pequenos maravilhados. Mais de 92 aeronaves participaram dessa edição do encontro de aviadores, que aconteceu no aeroporto de Jatai. Pilotos vindos de todos os lugares do Brasil, entre eles o Arley, se preparando para mais um voo. Mineiros Goiás. E por que essa paixão por aviação? Eu não sei te explicar, sabe? Porque assim, é uma tradição que não é de família, sabe? Na verdade, está infiltrando a família agora, né? Recente, e está infiltrando através de mim. Mas assim, é uma coisa meio sem explicação. E às vezes a paixão por aviões é tanta que uma família inteira é capaz de fazer um avião. A família levou dois anos para deixar tudo pronto. Ela chama muita atenção porque ela tem as asas viradas para trás. Ou seja, já se passou tanto tempo e até hoje esse avião está participando de várias exposições em todo o país. Essa paixão toda é do Alberto, que conta para a gente como surgiu a paixão por aviões e como foi construir a aeronave. Isso foi um sonho antigo, acho que além de tu voar, o importante é de tu conseguir fazer uma aeronave. Isso já vem de berço. Meu pai era piloto e em 1984 nós fomos viajar para Oshkosh, que é uma das maiores feiras do mundo de aviação. E a gente viu essa aeronave diferente lá, né? E aí, pô, vamos fazer uma coisa diferente já. E aí a gente resolveu optar por fazer essa aeronave, que é o Canar Pusher, né? Que é esse modelo. O resultado aerodinâmico dessa aeronave, com apenas 160 HP, ela consegue 320 km por hora de velocidade. Então é muito eficiente esse tipo de aeronave. Tantas histórias e uma paixão única. Desbravar os céus. Segundo os organizadores, mais de 5 mil pessoas prestigiaram o evento. A expectativa nossa era de 100 aeronaves e o público esperado era cerca de 2 mil pessoas, tá? E o pessoal da prefeitura confirmou para nós que até o fim do evento vai totalizar aí 5 mil pessoas, né? Então, para nós, o evento teve uma dimensão muito grande, né? A divulgação ajudou e a gente agradece a presença do público aqui no evento nosso. E aí